Babados e Boatos Segunda-feira, 27 de dezembro de 2021 Calma, último fôlego, mas ainda é 2021 E ainda dá tempo de falar da vida dos outros E hoje é especial A última segunda-feira do ano O último Babados e Boatos do ano Sua última aparição neste ano aqui no A Casa é Sua Com Babados e Boatos, amiga, boa tarde É o último, seja bem-vinda de 2021 Que fique bem claro, mas eu te espero aqui em 2022 Com certeza, amiga, boa tarde Boa tarde a todos de casa Nossa, amiga, acabou, né? Acabou não, calma, tá acabando Ainda tem Mari Help quarta-feira Ainda tem hashtag TBT quinta-feira Não, sim Mas Babados acabou Acabou o Babados Acabou a última fofoca do ano Por isso, preparei especial sim Ah, merecido Com certeza Na verdade, é um Babados misturado com TBT É uma retrospectiva, né? Isso, isso Eu trouxe aqui os Babados, pelo menos uns Alguns dos Babados mais comentados no ano de 2021 E olha, muita coisa, viu? Casamento, término, muita coisa Muita coisa que rendeu Vai ser meio que um TBT mesmo, né? Vai Vai refrescar a memória Vai, vai Mas tudo aquilo que gerou repercussão Principalmente aí no mundo chamado internet Internet, né? Bom, vamos começar em janeiro Eu não podia deixar de falar do Big Brother Brasil E os cancelamentos, né? Verdade Então eu trouxe aqui o cancelamento de Carol Conká Que foi de toda a história do Big Brother Brasil A mulher mais cancelada do reality Mas também não era pra menos, né, amiga? O tanto que ela aprontou Ela pediu, né? Nossa, parece que ela entrou lá justamente pra isso Focada Em ser cancelada Inclusive, eu acho que a equipe de marketing dela falou Carol, vamos fazer um teste? Vamos ver o quanto que o cancelamento pode repercutir Em prol de você mesma? Porque eu já vi isso de muitos influencers O cancelamento, se bem utilizado, pode ser muito bom Ah, com certeza, com certeza E pra ela foi Foi O pós-cancelamento ela soube trabalhar bem Pois é, foi mesmo, amiga E aí, ela deu uma sumida, né? Saiu do reality, deu uma sumida Porém, isso, por que que isso ela ganha também? Porque a gente acaba servindo de lição pra sociedade Né? Porque as pessoas usam a imagem dela Usam ela como exemplo pra falar, pra mostrar E depois ela vem, né? Ela fez vários podcasts falando do que aconteceu De como ela se comportou Da falta de animosidade Nossa Você amou essa declaração, né? Qualquer coisa me bota no paredão Botou Com certeza Zarpou Com quase 100% dos votos Mas eu não podia, né? Deixar de relembrar Inclusive, tá chegando Já dia 17 Começa Big Brother Brasil 2022 Eu só quero ver, viu? Já tô aqui, ó Preparada Pronta Já até imagino Primeiro babado de boas 2022 Aí você falando dessa galera aí Tá bom, o que mais? Bom, trouxe aqui também Casamento de Cleo Pires Amiga, quando na sua vida Que você imaginou Que Cleo Pires ia se casar? Pois é Quietinha Num relacionamento fechado Volta Vai do trabalho pra casa Fazer comidinha pro marido Logo Cleo Pires Logo quem? A mais doida desse Brasil Não, gente E ainda assim A gente Tem uma visão Como que a gente cria uma visão das pessoas? Seria ótimo A gente cria, tipo assim Não, solteira Ela é bem Como é que pode ser sexo? Ela é do babado É, entendeu? Nunca que vai querer casar Pois casou Casou num casamento intimista Num casamento civil Mas casou A aliança foi pro dedo da mão esquerda Foi Foi Tá fazendo tudo que você tava falando Almoço, janta Cuidando do marido Enfim Tudo o que a gente nunca imaginaria vindo dela Nunca Tá vendo? Se Cleo Pires casou Amiga Ô, nega Ô, nega Vamos deixar aqui Isso serve pra gente, né? Que eu não casei ainda no papel Nem eu Não casei ainda na igreja Então Mas 2022 me espera Nos espera Ai, amiga Mas é hora de tirar o sota Antônio do congelador É pra glorificar de pé a igreja Ó, meu Deus Acaba 2021 Tá bom Olha, amiga Ainda falando de relacionamentos Mas esse é um término Um término que também eu falo A gente cria uma imagem da pessoa Que é de Marina Rui Barbosa O seu relacionamento com o Alexandre Negrão Pois é E eu me lembro o que eu fazia no sábado em que ela se casou De tanto que eu acompanhei o casamento Os bastidores O paredão de flores Que foi uma hora uê na época Vários vestidos Porque ela teve Acho que ela teve uns três vestidos Eu não lembro Eu acho que ela fez o pré-wedding, né? Depois foi um vestido do civil Que ela tirou com a família Depois um vestido só pra foto? Um vestido só pro Instagram? Todas as madri... Eu também estava apaixonada nas madrinhas todas em rosê Não, e como naquele ano O rosê era... O rosê sobressaiu, né? Pois é Todo mundo que casou Meteu rosê também nas madrinhas Gente, que casamento E aí chega em 2021 Acaba Pois é E daí os outros babados Os outros boatos que vinham, né? Uma possível traição Teve ou não teve? Tinha um pivô nessa traição? Tinha ou não tinha? Sim Tinha até um ator Como é que é o nome dele? Antes mesmo dela separar Ela contracenou O Zé Loreto Isso Que também já se envolveu aí Numa outra história de traição Sim Com a ex-mulher dele Ex-mulher dele Pois é Mas, ó Eu acho que até Só pra lembrar Você falando do Zé Loreto O término do relacionamento dele com a Débora Acho que a Débora É a mulher dele, né? Débora, maravilhosa Isso, maravilhosa Foi a partir do momento que surgiu boatos De que ele estava traindo ela com Marina Foi... É... Eles não voltaram depois disso Então E aí veio o término do relacionamento esse ano da Marina Depois dessa história aí ter repercutido muito Não iam falar à toa Pois é Pois é Uns casando, outros se separando Pois é, amiga Que mais você tem aí pra gente relembrar? Vamos falar de apresentador, Fausto Silva Sim Como foi falado? Gente, desde que eu me entendo por gente O domingo O domingão é do Faustão Mas não mais Não mais Agora é do Hulk Que foi do Thiago ainda Antes de chegar... Que não deu nada Gente, como? E o sábado era do Hulk, né? Sim, que agora é com o Marcos Mion Sei lá Nem sei quem é que tá Marcos Mion está no sábado Hulk está do domingo E Fausto Silva está onde? Foi para a Band E Thiago Leifert não está mais na Globo Olha que doideira Reviravolta, 2021 2021, amiga Mas nós estamos aqui de pés fincados na TVC Para falar da vida deles Mas olha, sério Eu nunca imaginei que Fausto ia sair da Globo Não, podia sair, tá bom Podia trocar o nome Não vai ser mais Domingão do Faustão Mas Domingão do Hulk também Forçado, né? Mas... Enfim Enfim Tudo bem Tudo... Até então, tudo bem por aí Falando agora Eu acho que é o último Não, tem mais um casamento Vamos falar desse casamento Que é o da Sasha Vamos falar do casamento Sasha casou Muito cedo, você não acha? Nova demais Muito cedo Bom, mas eu na idade dela já estava com o meu noivo Não, eu também Já era noiva Sim, eu também Eu também Não era noiva Mas eu já estava com o meu marido, né? É... Mas casou E o que mais repercutiu no casamento de Sasha Eu acho que foi um momento, né? Sim, foi um momento Muita tristeza Muita tristeza Por um momento muito difícil com o Covid Muito delicado Isso Mas, no final, tudo dá certo, né? E deu certo O pai recebeu alta, tá curado Desfilou Desfilou Casou, não beijou Casou Não casou É o do pecuarista? É O fazendeiro Gente, olha, até hoje eu estou indignada como eu caí igual uma pata nessa história Mari Verdun vendo isso é o próprio meme da Nazaré Sim Aham Casou Beijou Beijou Tá namorando Não tá É mentira, não é Era só uma jogada de marketing Eu comecei a seguir o suposto crush Quando ele me posta a foto da verdadeira esposa falando Não é o que estão dizendo por aí Você é meu real amor Alguma coisa assim Ai, de repente, meu Deus, será Joelma então a amante? É, deu Oi? Não, gente, não é possível É fake news Não pode E não era, amiga E não era Era só uma jogada de marketing pra nova música da Joelma Tá vendo? Que ela beijou Não mete o seu poder de manipular a mente dos internados Não, e manipulou Eu sou aqui, ó, prova viva Me manipulou certinho Cai Ai, amiga Primeiro que... Não, mas vamos lá Por que me manipulou? Eu sou fã da Joelma Desde quando ela era calypso Desde quando ela era caçona Nossa Não que eu tenha melhorado muito Com as botas dela, tamanho da vida Mas eu sou muito fã dela Da história dela Então, ela separou do Chimbinha Da nossa Chimbinha fez isso com a Joelma Traiu ela Ai, beleza Passou o tempo Aceitei e tal Ela achou um amor E o cara é bonito Não, gente O cara é bonito Vamos falar a verdade E ai, o cara é bonito Nossa, você deu muito bem Deixou o Chimbinha Conseguiu isso Ai, vem Não Não é o que estavam pensando É uma jogada de marketing É uma música nova E nada além disso Amiga O último babado que você preparou Deixa uma reflexão aí pro pessoal de casa Que nem tudo que a gente vê na internet A gente tem que acreditar, né Nem tudo que reluz É ouro Já diria minha avó Amiga É reflexão pra 2022 E é engraçado que em 2021 E eu caindo nisso, né Mas é a mais pura verdade, gente E as vezes o que a gente pensa não ser É Tá vendo? Na internet Na internet Mas ficamos por aqui Eu te espero em 2022 Se Deus quiser Olha Você vai entrar aí num período de descanso Agora nesse restinho de ano Como todos nós, né A gente precisa Merecido Mas ó Você não desconecta Não, amiga Você não dorme no ponto Você sabe que agora eu vou ter mais tempo, né Nesse período aí Eu vou ficar mais ligadinha Então Detalhes por detalhes Em 2022 Estarei aqui Pode me mandar no direct Pode me mandar no WhatsApp Prints Pode printar tudo Porque a nossa audiência vai esperar por isso Nesse novo ano que se inicia Com certeza, amiga Na quarta-feira estarei aqui ainda com o Mari Help Na quinta também, né Com o hashtag TBT Mas o babado se despede Então quero deixar um beijo pra você Pra toda a nossa equipe E pra todos que nos assistem aqui E um ótimo 2022 E 2022 tem mais Muito mais Porque língua não tem osso Graças a Deus Beijo, amiga Até quarta Até No Mari Help Beijo Tchau Tchau